É, na verdade a gente veio com 30 atletas pra essa terceira etapa aí, que vale como estadual, né, em Jaguaruna. A equipe tá indo bem, a equipe tá focada nos treinamentos e também no MMA, né. E o Nelson tem uma luta aí programada pra quarta-feira, né, num evento muito consagrado de São Paulo, o FCF. Então, depois de ter feito a luta do Unitrix, governador do evento do Unitrix, o FCF, nessa luta do Unitrix, e achou bom, sempre foi um convite de treinamento dos parques, pra mim gostar disso. Treinamento sempre focado, né, na verdade a equipe da Palhosa, a gente não para, né, apesar de a gente tá no meio do Jiu-Jitsu, mas do MMA e também o FCF. A expectativa é a melhor de todas, né, é um evento top em São Paulo, então, é, a expectativa é a melhor. Com certeza, até o meu oponente é um cara consagrado já no mundo do MMA, então, é um chance pra abrir esportes aqui pra palhosa. É um evento maior. A minha luta da Inglaterra é mais pra frente, será em setembro, dia dos dois de setembro, né, no evento no leste de Londres, né. A gente tá apontado pra luta do Nelson, que é uma luta importante, não só pra ele, como pra equipe toda, pra consagrar o trabalho que a gente tá fazendo aí de anos, entendeu? Então, é oportuno mais oportunidade na vida dele pra ele se montar como o peso pesado aí do Brasil. E ele já tá vindo bem, os convites estão sendo feitos e a gente tem analisado as propostas e vendo o que é melhor pra ele como atleta. Então, como o evento é fechado, não tem como convidar vocês pra ir lá ver essa luta aí, mas fique ligado ao seu papel, que com certeza vai estar aí.